Música TV Campus na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. A Stephanie já deixou a sala de provas, a gente vai conversar com ela para saber o que ela achou desse primeiro dia de provas, como é que foi a impressão dela. Bom Stephanie, como é que estava a prova, o que tu achou? Ah, eu não estudei muito, mas eu achei que estava fácil. E o que foi assim, teve um tema geral, as questões foram específicas, como é que foi? Ah, foi mais ou menos assim. Achei que as questões estavam fáceis, as de interpretar, mas como eu não estudei, eu não... Para qual curso tu te inscreveu? Direito. E ela não veio sozinha, o namorado dela, o Vinícius, ele veio acompanhando ela. Bom Vinícius, tu deu força para a Stephanie, como é que foi, todo o processo dela para esses dias de vestibular? Sim, deu apoio psicológico, né? Caso ela precisasse, né? Porque é a primeira vez que ela vem fazer uma prova, então tem que ter apoio, né? E tu fica aqui esperando ela? Fiquei todo esse tempo. E o que é que tu ficou fazendo nesse meio tempo? Fiquei conversando com meus outros professores do Totem, ali do cursinho, botando assuntos em dito, porque eu também faço faculdade agora. Curso de Geografia, outro acarpo é História. Então estava conversando com ambos os professores de Geografia e História. A gente está aqui com dois vestibulandos que acabaram de sair da prova e a gente vai conversar com eles para ver qual foi a primeira impressão deles sobre esse dia de provas. Bom, Alisson, o que que tu achou desse primeiro dia? Achei até tranquilo demais, né? Porque eu pensei que ia ser bem diferente, estava fácil, razoável. E assim, qual a disciplina que foi mais complicada para te fazer? Eu achei que foi física e química, eu achei bem complicado mesmo, mas deu para fazer tranquilo. E as questões, elas tinham tema geral, com algum tema, assim, ou elas eram questões mais específicas? A maioria falava sobre meio ambiente, reciclagem, essas coisas, sim. Bom, Alisson, e para ti, o que que tu achou desse primeiro dia de provas? Bom, para mim, como eu estou um ano sem ter saído do ensino médio, aí eu senti um pouco de dificuldade, principalmente na parte da literatura. Mas no cálculo até pareceu bem fácil, bem fácil, tranquilo, perto do ano passado. E quais são as suas expectativas para a prova de amanhã? Bah, que continue nesse nível, que aí o cara consiga chegar lá, conseguir chegar na agronomia, que é o meu sonho. Bom, esse aqui é o Luiz Felipe, ele está tentando vestibular para agronomia. Luiz Felipe, o que que tu achou desse primeiro dia de provas? Eu achei tranquilo, em relação aos outros anos, até, eu já faço faculdade, na verdade, na Unifra, o curso direito, só que eu ainda não tenho certeza de que é isso que eu quero, né, e eu preciso de um estágio agora nas férias, para... E meus pais têm campos, e eu sempre achei essa área também interessante, e eu vim tentar a agronomia, vamos ver se... Mas a prova estava bem acessível, comparado aos outros anos, eu achei super fácil. E vamos ver agora, amanhã e domingo, vai ser, né, mas eu estou confiante. Muito obrigada, então. Obrigado. Mariana Fontana, para a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM.